Hoje eu decidi fazer um vídeo sobre a famosa vagina e alguns mitos que existem ao redor dela. Eu me baseei bastante em artigos científicos e nas informações mais confiáveis que eu consegui encontrar. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica aí e assiste o vídeo depois da introdução. A primeira coisa que eu quero falar é só para dar nome às coisas. O nome para o órgão sexual feminino é um negócio difícil, porque pênis, você sabe, é o pênis, pinto, peru, sei lá o quê, é algo meio específico. E aí o resto é bola. Ok, mas a vagina tem clitóris, lábios, pequenos, grandes, tem ímã, tem útero, tem isso, tem aquilo, é muita coisa. Então vamos lá, vagina é o que está lá dentro, até chegar no útero, é onde acontece a penetração. Todo resto que está fora não é vagina, é vulva. Você pode chamar, sei lá, do que você quiser, perereca, xereca, você dá o nome. Mas quando a gente for falar de vagina, a gente está falando da parte de dentro, do buraquinho até o cérvix, que é a boca do útero. Segundo fato, é algo meio polêmico, gente. Mas, desculpa, só que não existe orgasmo só vaginal. Não existe inervações e estruturas corporais suficientes para a mulher ter um orgasmo simplesmente pela vagina. Não dá. Isso explica por que tanta mulher é frustrada na vida sexual, porque a nossa cultura faz a gente acreditar que sexo deve ser só penetração e a mulher tem que ficar bem assim. Existe esse mito de que a mulher demora muito mais do que o homem para chegar lá, mas na verdade o que as pesquisas indicam é que simplesmente os homens estão tentando do jeito errado. E isso causa frustração nos homens também, porque eles acham que tem que durar uma hora, enquanto as pesquisas mostram que, na verdade, a mulher gostaria de acabar com tudo. A mulher gostaria também de chegar lá rápido e terminar logo. Tanto que muita mulher finge orgasmo só para terminar logo com essa tortura, que não deveria ser uma tortura. Ah, Júlia, mas fulana me disse que ela tem orgasmo só com penetração. Ah, tem várias mulheres que dizem que tem orgasmo com penetração. Tem uma explicação para isso. A anatomia das mulheres varia absurdamente de uma para outra. E algumas possuem um clitóris maior ou um clitóris mais próximo da abertura da vagina. Isso faz com que, por acaso, nessas mulheres, o clitóris delas seja estimulado durante a penetração, dependendo da posição e tudo mais. Mas o importante é, não é a vagina, a parte de dentro, que está sendo estimulada e fazendo ela ter um orgasmo. É o clitóris, que é ali que tem as terminações nervosas para isso. Tá, mas se a vagina não tem nada a ver com orgasmo, só o clitóris é responsável por isso, por que que muita gente acha muito melhor sexo com penetração do que só masturbação ou sei lá o quê? Pelo mesmo motivo que muitos somens acham sexo com penetração muito melhor do que só masturbação. Mesmo que seja com aqueles super equipamentos que eles fazem ou vaginas artificiais que deixam super apertadinho e tudo mais. Porque o que faz a gente chegar ao orgasmo é um conjunto de neurotransmissores que vão se acumulando e uma hora aquela descarga é liberada e você sente a sensação de prazer. Deixa eu tentar explicar pra vocês com uma analogia bem simples. Imagina que a chance de você ter um orgasmo é esse balão que está aparecendo aí. O ar são os hormônios e neurotransmissores que vão se acumulando conforme você vai ficando mais excitado. O orgasmo é uma coisa que depende não só das terminações nervosas no seu órgão sexual, mas também do seu cérebro e do resto das suas zonas erógenas. Quanto mais excitado você fica, mais hormônios e neurotransmissores são liberados. E a bexiga vai se enchendo. Se o parceiro fizer uma coisa errada, fizer algo que você não gosta, a bexiga também pode diminuir. Ou se você ficar muito tempo sem estimulação, ela pode simplesmente desvaziar e você nunca chegar no orgasmo. Agora, se acontecer tudo certo, o seu balão do prazer vai encher, 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 até que você vai ter o orgasmo. O balão de algumas pessoas é menor e estoura mais rápido. O balão de outras pessoas é maior e precisa de mais estimulação ou uma estimulação mais frequente. E algumas pessoas demoram mais ou menos. Você só tem que saber como você pode encher o seu balão. O terceiro fato é sobre o imen. Gente, primeiro, o imen não afeta a largura da vagina. O imen, ele é uma pelinha feita de tipo uma mucosa, mais parecida com a pele da sua bochecha, da parte interna da sua bochecha do que outra coisa. E ela tem vários formatos. Tem pessoas que tem ela toda furadinha, tem pessoas que tem apenas um fiozinho, tem pessoas que tem um pouco menor, mas o tamanho da vagina por dentro não é alterado. Então, não tem diferença de ser mais apertado porque a mulher é virgem ou não virgem. A única coisa que acontece é que a mulher pode estar mais nervosa e assim os músculos dela vão estar contraídos e ela vai estar fazendo uma pressão ali na vagina. Que pode, inclusive, ser estimulada com a prática de pompoorismo e tudo mais. Eu não sei como que as pessoas podem achar que o imen era um negócio que tampava a vagina inteira se meninas virgens também ficam menstruadas. Por onde que o sangue ia sair, gente? Dã! Mas eu vou ficar por aqui e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro, se vocês gostaram, deem o like de vocês, compartilhem. Vamos acabar com esses mitos sobre a vagina. E se vocês gostaram, claro, comentem aí dúvidas que vocês tiverem. Se tiver uma repercussão legal, eu posso continuar com uma série sobre coisas sexuais e tal. Não tem problema. É isso. E tchau!